O SONHO TINHA ACABADO Esmi aqui há 30 anos, mandando um recado Não tô preocupado, apenas entalado Quero colocar pra fora o que tava engajado Peço respeito ao legado que foi construído Caminho novo pra você, morminja percorrido Não sou fingido, não dispaço, minha cara é limpa Quebrando a estatística 16 depois dos 30 Fecha a conta, passa a régua, qual é a somatória? 46 primaveras de lutas e glórias Desculpa se meu verso é um prato indigesto Porque não desce na garganta de um desonesto Mas vai ter que mastigar, vai ter que deglutir Você vai ter que engolir Sigo em frente apesar dos tropeços na vida Tô como o Gordon Gekko na bolsa de valores Do slow motion passei a acelerar na descida Tragando realidade ao vivo e a cores A alma dizem, eu reproduzo no papel Joguem as cinzas pros peixes e pras sereias B.I.G. chorão fazendo um feat no céu Trago rap mais pesado do que 50 baleias Liguel de candeias exalando o liricismo Fecho com o MCs a frente do tempo que estamos Levada, cobra cai no beat, anarquismo Somos a inovação que explanou Nostradamus Faço rap o que amo sem esperar resultados No tempo dos improviso na rua da moeda Voltei do futuro, MCs estão ultrapassados Pra evoluir é necessário tomar quedas É a show do show, está verrado Microfone do set, é a show, está verrado É a show, está verrado É a show, está verrado Quer bater de pé de frente, você vai ter que crescer É a show, está verrado Aqui é qualidade, é a show, está verrado Tem que respeitar, é a show, está verrado Vocês vão ter que me engolir Google, osso Eu já, eu já disse, sou pior que a bomba nuclear Pra começar, não tô aqui só pra agradar Eu vim pra te mostrar, não sou nenhum jornal, mas vou noticiar Então não vou perder meu tempo, eu quero solução Não sou candidato, eu não preciso de uma eleição Sob pressão, estou vivendo do limite Mas não peça pra sair, a tropa é de elite Acredite, a chapa é quente, o povo quer ver sangue Até vampiro tá na fila, na terra do mangue Aqui o papo é reto, aqui não tem ideia fake Não tem delegação, aqui é make Dá um break, eu não preciso de você, eu tenho meu senhor Sem hipocrisia, eu não me escudo, eu sou pecador Está em busca da verdade pra desmascarar Não preciso de uma maquiagem para disfarçar Não tô aqui para explicar, eu vim pra confundir Vocês vão ter que engolir Ando cozinhando rime, estilo alto, jazz peak Mandriblando homens cinzentos, ganho tempo na street Man, escrevi essas linhas ouvindo o Reunit do Tem Subestime, eu me sentindo noite maior do Eminem Munido de caneta, mic, navalha na boina Um beck, um beat boy, mais uma noite de insônia Que meu verso é capropó diferente dessa tua mônia Liricista, PHD, mata merda, sem cerimônia Da lama que eu vim, raros vencem ou chegam no topo Não é fama, é peludinho, vários querem tê-lo no bolso Já vi sentido na vida com a corda no pescoço Também me senti em casa, estando no fundo do poço Não há poetas de provêcia, eu sou o pai do liricismo Onde há leigos com caneta, é grande merda ser meu filho Poema é a definição de crescer e evoluir Eu já curro poesia e cês vão ter que engolir Tem a show do Chui, está na verra Microfone, o CIE, é a show do Chui, está na verra Tem a show, está na verra Quer bater de beijo de frente, cê vai ter que crescer Tem a show, está na verra Aqui é qualidade, tem a show, está na verra Tem que respeitar, tem a show, então erra Vocês vão ter que me engolir Tem a show, está na verra Microfone, o CIE, é a show, está na verra O que achou, estava errado Quer bater de dedo e frente, cê vai ter que crescer O que achou, estava errado Aqui é qualidade, o que achou, estava errado Tem que respeitar É que não é moda Vocês vão ter que me engolir